O que é o que é? Sobre festa junina. Tem salgada e tem doce. Faz barulho na panela quando estoura. O que é? A pipoca. Muito bem. Sou amarelinho. Uso uma capa verde. Saboroso, nutritivo e agrado muita gente. Quem sou? O milho. Muito bem. Sou muito tradicional em toda festa junina. Me originei na França. Sou uma dança divina. Sabe quem sou? A quadrilha. Muito bem. Com muitas cores sortidas, alegro a festa inteirinha. Fico balançando ao vento. Me chamam de... Pandeirinha. Isso aí. É feito de papel. Termina com um. Sobe para o céu na noite de São João. O que será? O balão. O balão. Nas noites de São João, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo. Aqueço o povo todo. Quem será que sou? A fogueira. Sou um doce bem gostoso. Não tenho meia e nem filé. Nos seus dentes, creque, creque. E no menino, sou o pé. Pé de boneque. Que delícia. Sou feito de palha e os abro na cabeça. Protejo do sol e da chuva. E deixo o caipiro uma beleza. Hum, o que será? O chapéu. Sou uma brincadeira junina. Com uma varelinha, pesco o peixe na boquinha. Que brincadeira será, hein? A pescaria. Sou muito vermelhinha, caramelada e docinha. Também vendidas em festas juninas. Todos querem uma mordidinha. Todos querem uma mordidinha. Maçã do amor. Car 对 Когда submitting 보� o tiempo ao lado de se assessor, A C stalker da 한동안 de atrás. A gente vai adicionar advogada cuánto ao lado de seателя.